Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo de decoração de bolo aqui no Mundo Doce da Mari. Na verdade, hoje nós vamos montar um kit. Aqui eu tenho um kit, que ele é um kit para seis pessoas, mas a minha cliente quis trocar o tamanho do bolo. Então, eu permito, né? O cliente, ele paga um valor a mais por um bolo maior e eu mantenho ali os docinhos. Às vezes o cliente quer mais bolo mesmo do que o restante, né? Então, eu comecei com os docinhos escolhidos pela minha cliente. Os meus docinhos, gente, eu sempre tenho a massa já pronta, tá? Já na porcionada, né? Melhor dizendo. Já deixo porcionadinha, deixo no congelador e quando o cliente pede, eu só boleio e passo no confeito desejado, tá? A durabilidade é de até três meses. Eu já mostrei isso lá no meu outro canal, Cantinho da Mari, como é que eu faço. Já mostrei lá, gente, porque lá eu costumo mostrar a minha rotina. A minha cliente escolheu amendoim e beijinho. Então, eu passei no amendoim e passei no coco, né? E depois eu coloquei também o M&M coloridinho pra dar um charme. Docinhos prontos. Eu comecei com o cupcake, que a minha cliente escolheu chocolate com recheio de ninho. Eu uso esse furador pra poder fazer o furo, tá? Você compra na Shopee como furador de cupcake. Ele é mais prático e deixa todos os cupcakes com o furo do mesmo tamanho. E antes que eu continue falando aqui sobre o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificações pra não perder nada. Pra fazer esse azul, eu utilizei corante azul normal, não tem nenhuma especificação. E o bico que eu estou utilizando é o bico 1M. Coloquei também o topo de bolo, que sou eu mesma quem faço. Inclusive, se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, segue lá no meu Instagram de papelaria, que é o arroba cacha papelaria. Eu vou deixar passando aqui pra vocês. Cupcakes prontos aí, com o chantininho estabilizado com papel glassé real. Docinhos prontos e a gente vai agora pro bolo. Bom, a escolha da minha cliente é que esse bolo seria um bolo de 10 centímetros. Como a minha cliente escolheu mudar, né, o tamanho do bolo, eu fiz então pra ela, a pedido dela, um bolo de 15 centímetros de diâmetro por 12 de altura, massa branca, manteiga da Mari, recheio de doce de leite e paçoca. Esse recheio de paçoca é muito maravilhoso, muito gostoso mesmo. E aí eu comecei então fazendo a pré-camada com o chantilly azul bem clarinho mesmo, né. Resolvi utilizar o mesmo chantilly, até porque eu esqueci, gente, de guardar um pouquinho de chantilly branco. Acontece nas melhores confeitarias, né. Então eu fui direto com o chantilly azul, não tem problema, tá. E fiz aí então a pré-camada. A pré-camada, ela é muito importante pra segurar as migalhinhas e também pra evitar de dar bolha de ar no nosso bolo. Não é que não vai dar bolha de ar de jeito nenhum, mesmo que você faça a pré-camada. Mas que ajuda, ajuda, tá. E não se esqueça que aqui embaixo no box de informações tem o link pra compra do meu novo curso online que está incrível. Tá maravilhoso, você não pode ficar de fora. Massa, recheio, geleias, precificação, com direito a certificar de apostila. O curso é vitalício, você vai usar pro resto da sua vida, tá. Tá muito excelente. Eu sugiro que você clique no link, lê as informações e faça a sua compra. Não fique de fora. Caso você queira fazer o curso presencial, o meu curso presencial acontece em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E temos vagas disponíveis, tá. É só entrar em contato pelo WhatsApp, que tá aqui embaixo também, no box de informações. Voltando aí pro nosso bolo. Esse azul, gente, é o mesmo azul que eu utilizei lá nos cupcakes, porém com menos quantidade de corante, tá. E ficou um azul mais clarinho. É, aí eu depositei, né, o chantilly com a manga de confeitar. Depois eu alisei topo lateral, retirei o excesso de quina e agora eu vou dar a textura pro meu bolo com essa espátula, que ela é linda, ela não tem numeração, tá. Mas ela é muito bonita, faz um trabalho bem legal. E ela é bem facinho de achar, gente. Você acha ela assim de inox, você acha de plástico também. É um desenho bem comum de achar e ela é muito bonita, né. Feito isso, né, mantive as minhas esquinas imperfeitas. Com o auxílio desse meu cortador aí, eu fui fazendo os quadradinhos pra marcar onde eu faria as minhas pitanguinhas. Vocês vão entender já, já, tá. Esse quadradinho é tamanho 5x5. E aí com o bico 4B, eu fui fazendo os quadradinhos. Eu escolhi as cores vermelho, amarelo e azul pra combinar também com o topo do bolo, né. E eu fui focando aí sempre na frente. Então eu comecei com a parte da frente do bolo porque se em algum momento desencontrasse, né, esses quadradinhos, a parte da frente é a parte que tem que ficar mais perfeita. Então se em algum momento esses quadradinhos eu precisava ficar com mais ou menos quadradinhos, né, porque não deu ali o diâmetro do bolo pra fazer quatro pitanguinhas certinho, eu tenho ali a parte da frente perfeita. Com o mesmo bico 4B, eu fiz nas cores amarelo, azul, aquele mesmo azul do cupcake, né, e vermelho. Então vermelho, amarelo e azul foram as cores que eu escolhi, tá. Esse topo, esse bolo, a cliente deixou por minha conta. E aí, ó, pra vocês entenderem o que eu tô falando, quando chegou no finalzinho, não couberam apenas quatro pitanguinhas, eu tive que colocar cinco pitanguinhas. Então essa parte eu deixo pra trás, tá. Esse encontra aí onde acaba ficando com mais pitanguinhas, eu deixo pra trás. E vocês viram que eu deixei uma marquinha ali? Eu escolhi a parte da frente do meu bolo, depois pra eu não me confundir, né, e acabar perdendo algum detalhe, eu fiz uma marquinha na parte da frente. Coloquei a minha farofinha, essa farofinha é aquela que a gente derrete a margarina e coloco o biscoito triturado e passo na frigideira, por isso que ela tá nessa cor tão douradinha. E comecei a colocar o meu topo de bolo, tá. É, percebi que tinha ficado muita coisa na parte de cima e fui dando umas mudanças aí. Coloquei também o topo na parte da frente. Esse é o resultado final do bolo, mas já já eu mostro pra vocês aí o resultado do kit completo, tá bom. Gente, esse é o resultado final do nosso bolo. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aí a montagem desse kit. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha e se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. E se não segue a gente no Instagram, arroba Mundo Doce da Mari, que é o meu Instagram profissional, Mariane Lima de Faria, que é o meu Instagram pessoal, e Cachá Papelaria, que é o meu Instagram de papelaria. Um beijão pra todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!